Então, fala aí galerinha, do Pefegizale, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, trazendo algumas informaçãozinhas relacionadas à Liga, falando um pouquinho sobre a Beauty, falando um pouquinho sobre o meu Atlas e as partes dos planos que a gente tá concretizando aí, que a gente planejou no começo, tá bom? Sobre a temporada aqui então, beleza gente? Eu tô indo bem devagarzinho na temporada, tô aproveitando bastante as coisas que ele está fazendo, mas se vocês estão seguindo o diário, vocês já estão à parte de onde que a gente tá, beleza? A gente montou nossa cidade, montamos nosso smith, montamos nossa fazenda, montamos nosso mar, nosso barquinho, beleza? Então, sempre fiquem atentos aqui com o ranking, tá? A gente sempre tenta revelar, veja qual material ele tá pedindo, ele nunca vai pedir material que você já não tenha construído alguma coisa pra poder pegar o mesmo, tá bom? Então, é o seguinte, se ele pedir Blue, Zanichu, tem que tentar achar, se ele pedir Orkut, tem que tentar pegar, então o que que acontece? Tá vendo? Ele tá pedindo aqui um tipo de comida, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Se eu ainda não posso plantar esse tipo de comida, tá gente? Provavelmente é porque, ó, tá vendo? Posso plantar aqui já, ó, tá? Aí eu posso começar a mandar ele plantar, agora, deixa aí eles plantando aí, ó, tá vendo? Deixa eles plantando de boinha, algumas coisas, sempre deixa um pouquinho variado, por mais devagar que seja, pelo menos eu sei que eu vou ter todos os materiais eventualmente, tá bom? Aí, se por um acaso você não tiver aquele material, gente, aí você vai tendo que levelar até chegar onde você precisa pegar, tá? Então, assim, eu não sei quais são os levels exatos, mas não tem problema, gente, vai levelando, vai levelando devagarzinho e vai montando a sua cidade, tá bom? Aqui agora a gente conseguiu fazer com a isla aqui do lado dela, aqui tem o Recombinator e do lado da isla tem um negocinho de mapa, tá? Pra gente poder fazer os nossos mapinhas aqui, que é bem legal, tá? Cara, ó, tá vendo? O carinha morreu, esse cara aqui, tá? Então, assim, a única coisa que você tem que fazer aqui, gente, é colocar os mapas aí, beleza? E eles podem correr, ó, tá vendo? Um carinha meu morreu, aí você pode colocar os mapping, né, ó, eles são os mapping, tá? Que você pode contratar assim que você conseguir ir upando, tá? Então, você vai upando a cidade aqui no bar, tá bom, gente? Ele vai começando a trazer mais personagens pra você. Você pode rerolar aqui, ó, tá vendo? Tem um cara de mapa, peguei o cara de mapa aqui e vai andando. Então, assim, ah, Elba, que level que levela o mapa? Não sei, cara, tipo, vai levelando que ele vai aparecer o minerador, o smelter, os caras, tudo certinho ali, aí você não vai ter problema, tá? Aí mandei ele trabalhar aqui agora, ele deixa aí e ele vai trabalhando. Lembrando que quanto mais coisas você deixa na sua cidade trabalhando, mais gold ele consome, tá? Se você clicar aqui no Jonathan, no Manage Town, ele fala quanto que você tá gastando aí, tá? Por hora. Não tem nem gold pra colocar aqui. Quanto que eles estão produzindo, quanto tempo que vai demorar pra acabar o gold daqui, beleza? Esses aqui são os caras que estão parados, o número da nossa cidade de pessoas que a gente pode contratar. E você pode estar fazendo isso aqui. Lembrando também, tá, gente, que eu vi aqui que o pessoal não tava vendo, mas você pode chamar eles pra seu hideout, tá? Então você pode dar uma Manage Town por aqui, tá bom? Você pode colocar os caras pra trabalhar ali, caso você queira colocar os caras pra trabalhar nas fazendas aqui, ó. Você não precisa ir toda hora pra lá, tá bom? Contanto que você tenha os personagens aqui parados. Os upgrades você tem que ir lá na cidade, beleza? Então é isso aí, bem tranquilinho, tá bom? Sobre o meu atlas, tá, gente? Se você parar pra dar uma olhada desse atlas aqui, esse atlas tá bem bagunçado, tá? Porque esse aqui é meu primeiro atlas. Eu ainda nem comecei a mexer com a minha segunda árvore, nem com a minha terceira árvore. Segunda árvore você abre com 50 bônus. Terceira árvore você abre com 100 bônus, tá bom? É só você passar o mouse aqui em cima e ele fala, tá vendo? Olha lá, 50 pontos e 100 pontos, tá? E eu tô com 104 mapas hoje, então boa parte do meu atlas tá fechado, beleza? Eu tô com duas stones, que foi o Eater e o Sirinha Kizarge. E agora a gente vai ter que correr atrás da Maven, tá bom? Maven e o Berelder pra pegar as nossas duas últimas stones, que são aquelas stones que ficam aqui do lado, beleza? A Maven, gente, você vai precisar fazer os encontros dela e você vai começar a dropar crescente splinter e esses crescentes splinters vão virar a invitation da Maven normal, tá? A Maven normal, beleza? E aí também a gente vai ter que correr atrás do Berelder. Mata guardiões do Elder pra pegar fragmentos do Berelder do lado do Elder. Mata os guardiões do Shaper, briga com o Shaper. Pega os fragmentos do Berelder do lado do Shaper, beleza? Então, essa aqui toda é uma construção que a gente vai fazendo devagarzinho, beleza? Eu não sou muito fã de comprar mapas, tá, gente? Então, eu gosto de fazer as coisas meio que assim, não é que sozinho, tá? Eu faço três, mas eu não gosto de comprar mapas em específico. Então, eu gosto de ir farmando e conforme eu vou farmando, eu vou levelando, pegando itens, né? Eu vou ficando mais forte pra chegar nessas batalhas, tá bom? Então, a primeira parte daquele Atlas lá que eu tinha deixado pra vocês e agora a gente tá com esse Atlas aqui. O mais importante aqui, gente, se você estiver correndo atrás da Maven, pelo menos na minha opinião, é você pegar esses pontos aqui em cima, que é o Dextrutive Play, o Conquer the Conquers e o Reanimants of the Past, beleza? O Conquer the Conquers tem mais chance de drupar mapas dos Guardiões do Sirius, que eventualmente a gente vai fazer. O Reanimants of the Past tem toda uma chance de, toda vez que você matar um boss, dropar mapas dos Guardiões do Shaper ou do Elder, que a gente vai precisar também. E aqui nós temos o Dextrutive Play, tá? Toda vez que você pedir pra Maven assistir o mapa, na hora do boss, ela sumona de um a três bosses que também tem mais chance de dropar mais mapas, beleza? E aí, quando ela ver dez batalhas, a gente pode brigar com ela. Lembrando que as Invitations agora é só falar com o Sirius, com o Kirak, tá bom? Só que é caráter de exemplo pra vocês poderem estar dando uma olhadinha, tá bom? Se você pegar aqui o mapinha... Deixa eu ver se eu tenho um mapinha aqui mais... Nossa, os mapinhas estão bem cagados, né? A gente se parar pra dar uma olhada, né? Peguei aqui um Glasser, tá? Mapas assim, gente. Até Hexproof ele faz, tá? O único mapa que essa build de Hexblast não vai fazer é Moon Curse. E Moon Curse não tem no Roadmap, só em Expedition, tá bom? Aí você vai ter que pedir pra Maven assistir, beleza? Então, lembre-se desses pontos aqui em cima, beleza? A build agora tá numa situação confortável ainda. Acho que ela tá faltando um pouquinho de dano, mas a gente tá resolvendo esses problemas, tá bom? É... Pode bem cegadinho. É bem legal a explosão dela. Ela ainda toma um one shot aleatório aí, mas a gente é consertar o negócio devagarzinho, tá bom? Pode executar... Aqui é a Expedition, tá, gente? Eu tenho vídeo aí no canal da Expedition. Se quiser dar uma olhada, é só procurar Sindicato, tá bom? Tá, eu vou deixar aí no chão aí, pra não gastar muito tempo. Mas, ó... Vai andando, vai andando, vai andando. Vai matando, vai matando. Mas, gente, sempre tem chance de dropar coisinha no meio do mapa, tá, gente? Conforme você vai andando, se você achar os depósitos também, é sempre bom pra pegar mais mapinha, ganhar um pouquinho de XP, beleza? Vai andando, vai matando bichinho, vai andando, vai matando bichinho, vai andando, vai matando bichinho. Eu tenho a minha Expedition ali no canto. Depois eu dou uma olhada na Expedition e a gente vai andando, tá bom? Não. Pega os minérios no meio do caminho também é sempre bom, né, gente? Tipo... Os minérios é simples, né, gente? Quando você tem um encontro com o minério, mesmo se você não tiver minerador, tá? Ele vai ficar guardado, ele vai falar, ó, tem 700, ore lá pra alguém minerar. Quem que vai lá minerar, tá? Aí caiu as setas aqui, já era, tá bom? Solta o meu totemzinho pra dar um Wither. Ó, vocês estão vendo que eles estão com a Hexproof, tá? Então eles tomam a Curse, só que a Curse não tem efeito, tá? Agora ela vai sumonar os Boss. Ó, você tá vendo que veio mais Boss aí, ó? Aí todos esses Boss, gente, tem chance de dropar mais mapas de Guardian. Agora não dropou nenhum, mas todos eles têm chance de dropar mais mapas de Guardian, que vai ajudar a gente na hora de chegar no Uber Elder, tá? Então, basicamente, o que eu faço aqui, resumidamente, pra quem não entendeu, é, pega o Conquer the Conquers, Runnements of the Past, Destructive Play, faça mapa T14, T15, T16, com a Maven assistindo. E aí você vai começar a montar a sua pool de mapas de Guardians, que nem eu tô aqui agora, tá vendo? Começando a guardar mapa de Guardian, começando a guardar mapa de Guardian, e depois a gente desolva tudo pra ir atrás do Uber Elder. Beleza? Sobre upgrades da build aqui, então, tá, gente? O que a gente fez aqui, quais são os nossos planos agora, tá bom? Agora eu tô meio falidinho, porque eu fiz diversos upgrades hoje, mas hoje a gente tá no dia 3, e agora ela tá numa situação confortável. Aqui, agora eu tô com 26k parado no hideout, sem power charge, frente charge, sem nada, tá bom? E aí, o que a gente tem aqui, então? Novinha, eu consegui colocar a Exposure de Code, então, se você tiver usando Elemental Weakness e Frostbite, Exposure de Code. Se você tiver usando Elemental Weakness e Flammability, você coloca Exposure de Fire. E Lightning não é muito bom, não, tá? Porque ele tem umas Ordens ali. O Attack Speed eu não consegui rolar, então ficou daquele jeito. Surprise, vida e resistência. Beleza? Bem tranquilinho. Cintuzinho craftado com Essência ali, com Essência de Zill, pra ter a Trap, Throwing Speed, bem legal. Caiu um pouquinho de Fire Resistance e vida. Acho que eu ainda vou colocar uma Exaltage do Hunter aqui, pra ver o que vai acontecer, tá bom? Eu coloquei uma Duelzinha com Corrupted Blood, que é Not Be Inflicted, e apesar da gente não tomar muito Corrupted Blood, é meio chato, tá bom? Eu ainda tenho uma poção de Corrupted Blood aqui embaixo, aqui, tá? Mas eu gosto de ter sempre uma de Corrupted, beleza? Troquei aquela minha bota caótica, e coloquei uma bota com Surprise na base de Evasão, tá? Então, agora tem Movement Speed, Code e Vida. Essa bota, eventualmente, eu vou trocar, mas eu vou deixar ela lá pra frente. Então, essa daqui é quase assim, a penúltima bota, tá? Mas eu só vou trocar ela lá na frente, tá com a vidazinha meio baixa, mas deixa desse jeito aí mesmo, beleza? Profano e Proxy aqui, junto com a Elemental Weakness. Carcajack, beleza, gente? Então, as armaduras que eu fiz, foi uma 4 Link que eu achei no chão, uma 5 Link, depois eu tava usando aquela armadura corrompida que tá no POB de ontem, e agora eu tô com a Carcajack, tá bom? O Ventura fala que a Carcajack já não vai ser a melhor base, tá? A melhor base hoje vai ser uma base, item level 86, Shaper, tá? Com o Roll de Spell Crítico nela. Mas aí vai demorar muito até Linkar e etc. Então, a Carcajack é uma ótima armadura, beleza, gente? Não tem problema nenhum. Se você pegar uma armadura mais 2, tipo uma tábua rasa, ele já vai dar bem mais dano, mas você vai perder bastante camada defensiva, tá? Então, a Carcajack dá evasão, dá Energy Shield, nós usamos a ascensão do Trickster, que por Energy Shield, por evasão que a gente tem na nossa armadura, a gente ganha Energy Shield, tá? Então, dá bastante Energy Shield pra gente, como vocês podem estar dando uma olhada ali no canto, tá bom? Anelzinho aqui só mesmo com Curse, Shieldzinho mesmo com Spell Crítico, eventualmente eu vou mudar, eu já explico pra vocês. Amuleto, tá? Eu comprei esse amuleto aqui numa base fraturada, com 36 de all-atributos, porque a gente precisa de muito atributo, e fiquei dando reforge, causa, até cair all-cause ali. Aí caiu com o multiplier ali, eu falei, ah, tá bom. Também não tava com muita currency pra rodar. E eu craftei non-channeling, em vez do mining throwing speed, tá? Porque eu tava sentindo um pouquinho do problema da mana. Mas, pode craftar mine throwing speed, caso você queira, tá bom? É, eu já tô preparando pra migração, mas por enquanto é isso daqui que eu tô usando, beleza? E aqui eu troquei a minha arma, tá? A minha arma agora, ela tem bastante Spell Damage, Increase Crítico, e Critical Strike Chance, tá bom? A gente vai ter que comprar uma base fraturada aí, com crítico ou all-spell, e tentar craftar a nossa nova wand. Mas isso daí vai ser uma arma final, e vai mais caro, tá bom? Então, aquele non-chall que tá ali, gente, ele não faz nada, é 0%, tá? Porque a Hex Blast, ela é inteira caos. Então, o Serafael tá falando que você ganha 5 de non-chall, é zestra. Como a Hex Blast, ela é dano de caos, então, ela não dá nada. Até porque é um roll híbrido, tá ali. E a gente acaba deixando desse jeito aí mesmo, tá bom? E aí, nós estamos desse jeito. Gemas aqui, Bear Trap, pra debuffar o boss, né? Quando chega no boss, solta Bear Trap, Automaton com Detonate Mines, Multiplo Totens, Spell Totem, Wither, e eu vou colocar um Faster Casting aqui, porque aí você solta o Totem, o Wither faz com que o bicho tome mais dano de caos. Gemas, eu consegui fazer uma Hex Blast level 21, certo? Eu sempre deixo aqui na off-hand, gente, várias Hex Blast levelando, tal. A hora que elas batem level 20, aí eu saio corrompendo todas. A Hex Blast não precisa de qualidade, tá bom? Então você não precisa colocar 20 de qualidade nela, não. É só jogar a Val e ver se ela vira 21. Aí uma minha virou 21, então tá bom, tá bom? Aqui nas minhas aulas eu tô usando, aqui eu tô usando Skitter Bot, Gracie e Enlighten, tá bom? Ela até minha tá level 1, eu tenho que levá-la até level 3 pra dar uma aliviada na minha mana aqui, tá? Mas isso daqui, por enquanto, não tá fazendo nada. Eu só tô levando... Uma Enlighten level 1 não faz nada, tá? Tem diferença nenhuma, então dá pra jogar tranquilo, como vocês puderam ver ali, beleza? Meus próximos upgrades agora, gente, eu tenho que correr agora atrás de uma arma melhor e do Sandstorm, tá? Agora são os dois upgrades, assim, mais fortes da build. O Sandstorm hoje no dia 3 tá 15, eu acho que vai ficar alguma coisa entre 10 a 20, tá, gente? Vai depender da variação da Chaos, tá? Ou se acontecer alguma coisa no mercado, tá bom? Mas por enquanto, desse jeito aqui, eu achei que tá bem legal, tá bom? Mas é o seguinte, se eu for trocar o meu capacete, as minhas resistências vão cair, tá? Só que como ele vai capar o meu crítico, eu vou poder trocar esse escudo, tá? E aí eu posso colocar um escudo que tenha bastante resistência aí, tá? E aí eu vejo o que dá pra fazer dali pra frente. Inclusive, eu tô pensando em ver se eu não vou trocar essa bota futuramente. Mas, tá? Esse aqui vai ser os nossos novos planos agora. O Sandstorm e uma arma nova. Mas agora a gente precisa parar pra farmar, tá bom? Então, porque esses dois itens vão sair, são os mais caros, tá bom? A base que eu quero craftar tá mais ou menos umas 4 Divine. Aí pode ser de 4 a 1.000 Divine pra tentar craftar ela. Mas aí vai ser arma final, final, final mesmo, tá? Uber arma, beleza? O Sandstorm, como eu falei pra vocês, tá 14, mas eu acho que vai chegar até 20, tá bom? E o escudo a gente vai ter que ver, dependendo das coisas que a gente pegar aí no meio do caminho. Beleza? Eu vi que teve algumas pessoas com problema de mana, tá gente? Se vocês tiverem com problema de mana na hora de ativar suas auras aqui, eu coloquei uma Small Cluster de Mana e Fins com Sublime Form, tá bom? Aqui na ponta que faz com que a Grace reserve menos mana, tá? Mais 2,666, mais 50 aqui em cima, tá bom? Que fica bem legal. Sobre a Large Cluster, que a galera andou perguntando bastante hoje. Gente, no começo a gente só precisa fazer abertura, tá? Não é nem a questão de você colocar um ponto aqui. Fez abertura, tá zero. Pode ser qualquer Cluster, tá? O mais legal seria Caos, mas Spell Damage funciona também. Por quê? Essas duas Medium Clusters é o que dá mais dano. Elas estão mais caras essa temporada, mas se você comprar uma com item level 50, é só você ficar dando Reforge na Harvest. A tentativa é de 1 pra 4, beleza? Teve umas que eu fiz com 2 Row, e teve uma que eu fiz quase 7 Row. Mas tudo bem, tá? É 1 pra 4, mais ou menos aí. Pra você pegar o Surprise, pra Elemental, e pra você pegar o Guerrilla Tactics, pra você soltar Mine mais rápido, tá bom? O que é bem legal, beleza? Então, Surprise Sabotage, Surprise Sabotage. Se você conseguir pegar qualquer atributo, Fire, Lightning, Code, Força, o atributo é ok, tá? Mas é bem ok, beleza? E eu abri uma outra Cluster aqui embaixo. Como eu falei pra vocês, tá? É só mesmo Caos ali, caiu com efeito, mas nem tá fazendo nada. É só mesmo pra gente ter a nossa abertura aqui também, beleza? E aí, mesma coisa, Guerrilla Tactics, Surprise Sabotage, Guerrilla Tactics, Surprise Sabotage também, pra vocês poderem pegar as suas coisas. Na questão das minhas Jewels, tá? Essa Jewel aqui tá aqui desde o começo mesmo, só porque tem um pouquinho de vida, e eu quero trazer uma Watcher's Eye aqui. Então, por isso que eu deixei só ela mesmo aí, de cone, tá bom? Então, duas Jewels que eu peguei aqui, que estão arrumando meus atributos, tá? Então, se você pegar aqui, essa aqui tem All Atributes e Vida, mas aqui não tá fazendo nada, tá? Então, essa aqui eu já tô preparando pra tirar ela, tá? E aqui embaixo, ele também tem All Atributes, Destres Inteligentes, porque tava me faltando, tá bom? Agora não falta, mas se eu tirar as duas, vai me faltar pontos, tá vendo? 5 e 3, que aí eu arrumo no meio do caminho. Mas, por enquanto, eu tô usando essas duas aí mesmo. Crítico Vida é o mais importante, tá? Que você vai precisar. Se você não tiver um colar igual esse daqui, gente, e tiver precisando de atributos, aqui tem Destreza e Force, você pode usar aqui, da saída aqui, provisoriamente, 3 pontos. Aqui, aqui no meio aqui, também tem Inteligência e Força, caso você precise pegar por 2 pontos também, você pode arrumar. Isso são aqueles pontos provisórios, que eu falei pra vocês. Vocês lembram que no profile de ontem, eu tava aqui, porque tava me faltando força? Eu arrumei no colar, ganhei os 2 pontos que tava aqui de volta, tá? Tava me faltando Inteligência, tinha 2 pontos aqui também. Então, eu ganhei 4 pontos ali, porque eu consegui arrumar. E são coisas que a gente vai fazendo, conforme a gente vai jogando, pra gente conseguir, né, poder jogar. Senão, não dá pra usar equipamento, não dá pra usar não sei o quê. Se você precisar, você pode usar catalisador também, tá vendo que os catalisadores ali de atributo, ele aumenta em 20% todos os atributos, né? Então, era pra ser de 30, aí virou 36. Era pra ser 29, virou 34, tá bom? E aí, é isso daí que a gente tá fazendo agora. Poções aqui, remove bleed. Gente, poção de mana também. Tô vendo que a galera tá errando, tá? Poção de mana, gente, tem que ser craftado com Enduring, pra mana continuar subindo mesmo depois dele bater no teto. Porque se você não crafta Enduring, ele bate no teto e desliga a mana. Tá? Então, Enduring, porque senão você pode ter problema, tá? Poção de face aqui com remove freeze, só pra gente andar. Imunidade é poison, beleza? Então, aqui eu tô com cúpita de blood, poison, chill e burning, tá? Que é os dois que mais matam você. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado. Pretendo no futuro, com mais investimento, trazer imunidade elemental, tá? Mas aí vai demorar mais um pouquinho. Tá bom? Pantheon aqui, por enquanto, eu tô usando o Brian King, tô usando o Relax. Se você achar que você tá morrendo muito pra DGEM, pode colocar o Soa Faracali, tá, gente? Soa Faracali e Shakari ajuda bastante na questão do Poison e do Damage Overtime. Ajuda bastante mesmo, tá? Mas, por enquanto, eu tô usando esses dois aqui, que é o que eu tô precisando agora. Tá bom? Que mais que a gente tem pra falar aqui? Parado no redor, eu tô com 40305 na Rex Blast. Resistências estão todas. Caos, gente! Se você conseguir chegar perto de zero, já vai dar um grauzinho. Mas não é a sua preocupação agora, não. Porque isso aqui a gente vai ter que esperar um pouquinho pra tá arrumando. Beleza? E agora a gente vai aí farmando, tá? Tô brincando com Strong Box, Essência, tá, gente? Esse Atlas aqui, por mais que você dê uma olhada, tá, gente? É tipo assim, é um Atlas que a gente foi montando e costurando, tá? Então ele tem um pouquinho de Kira aqui, tem um pouquinho de Strong Box, Essência aqui na saída, tem um pouquinho de Sindicato, tem um Shaping. Tava tentando pegar aqui outro ponto aqui, ó, pra poder abrir as Strong Box de novo aqui, ó, tá? Tão com bastante Expedition, tá? Expedition basicamente é o que tá me carregando agora nesse começo, tá? Tem hora que a gente consegue pegar 3, 4 Divine, tem hora que a gente não pega nada, mas a gente vai matando bichinho, vai pegando, vai evoluindo, tá bom? Mas se você vai querer correr atrás de Guardian, esses pontos aqui são bem interessantes. Se você estiver querendo correr atrás de Síntesis, pode pegar esse daqui também, Vivid Memories, que também funciona, tá bom? Mas esses 3 pontos aqui, pela 4ª vez, Conquer the Conquer, Rennaments of the Past, Destructive Play, T14, T15, T16, faz a maven assistir. Pegue fragmentos da Maven, pra brigar com a Maven, e pegue mapas de Guardiões, pra brigar com o Elder, Shaper e o Berelder. Beleza, então, galerinha, muitíssimo obrigado aí, como é que tá aí os barquinhos de vocês, todo mundo sendo avançado, briguei com o Boyz, morri, aí fiquei mal medido, falei, morri, que droga. Mas, mais divertido, gente, eu acho que essa mecânica tá gostosinha, tá legal, vale a pena, dá pra brincar, tá bom? Então, beleza, então, galerinha, muitíssimo obrigado, e até a próxima. Falou!